Oi, oi gente! Tudo bom? Hoje eu vou gravar pra vocês uma playlist de funk E é isso, me segue no meu Instagram e se inscreve aqui no canal Primeira música é MC L da 20MC Guri, Parado no Bailão Música 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 Próxima música é MC Kevin E o Cris É, quer vir o Cris? Sei lá, você vai ficar escrito aqui na tela, tá? E é Eu Vou Pro Bairro da Gaiola Música 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 Próxima música é MC Leleto, Chacoalhando Vem, 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 chacoalhando Vem, vem, vem Vem, vem, chacoalhando Vem, vem, vem Deixa eu dar uma conferida na sua bunda Dá uma sentadinha só maluca Próxima música é MC GW Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor querido Música Próxima música é MC Livinho, tá no meu pano Tá no meu pano A última música é vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Eu não quero namorar contigo Tava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando nela Música 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 E foi esse vídeo gente Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Comentar aqui Se vocês querem mais feliz aqui no canal Se inscrever aqui embaixo E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Fui